E para celebrar o Dia Mundial dos Direitos Humanos, a Câmara Municipal da Praia realizou hoje o Fórum Direitos Humanos e Cidadania Organizacional, uma ocasião para os participantes refletirem sobre a imperiosa necessidade de concretização dos direitos económicos sociais dos cidadãos como fator fundamental para a paz social, principalmente na cidade capital, onde ultimamente graça a violência gratuita. Neste sábado, 10 de dezembro, celebra-se o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Antecipando a efeméride, a Câmara Municipal da Praia realizou hoje nos passos do Conselho o Fórum Direitos Humanos e Cidadania Organizacional. Dignidade, liberdade e igualdade de oportunidades são pressupostos de todo ser humano, mas a aplicação dos princípios universais dos direitos humanos deve levar em conta os diferentes contextos dos diferentes países, estando ainda em Cabo Verde muitos direitos por concretizar. Ainda muito atropelo aos direitos humanos, não tem categorias ainda de mulheres que ainda, por exemplo, direitos humanos que é totalmente, mulheres ainda que atingem totalmente determinado tipo de direitos e deveres, não tem minorias, se não poder chamar assim, de outras categorias, por exemplo, gays, por exemplo, LGBT, por tudo isso, que está a fazer parte de uma sociedade e que tem também, tem que respeitar os seus direitos e tem que ter em conta isso, porque este é a fazer parte da sociedade, botem deficientes, botem a categoria menos desfavorecida de sociedade, eu nem vou poder falar de direitos humanos e de deveres quando botem uma grande maioria de pessoas que nem sequer está a poder todos os dias levar um pão para a boca. Não um dos primeiros aspectos de preâmbulo de declarações de direitos humanos universais está a falar de família humana, ou seja, a nossa família em termos de humanos, então é triste hoje algumas situações, particularmente na Cabo Verde, alguma violência, tira companheiro vida por tudo e por nada, portanto, ele é importante refletir. Por outro lado, aponta-se que a concretização dos direitos económicos e sociais dos cidadãos, que há entre nós uma prerrogativa constitucional, é a condição fundamental para a tão ambicionada paz social. Também tem todo um problema de educação, de conscientização, de trabalhar nas escolas para os valores que, em certa medida, não está a perder, portanto, ele é muito complexo. O ser humano, já que está no mundo, tem que respirar, tem que comer, tem que ter visto. Agora, claro, cabe à organização do Estado, enquanto poder local, enquanto poder governo nacional, que a articulação entre organizações, já que o recurso é pouco para o trabalho, é no sentido de garantir a questão da segurança alimentar, a questão da segurança sanitária e, muito mais básico, a questão da educação, a questão do acesso à escola e a questão da formação, habitação, com dignidade, sobretudo. Ou seja, é preciso um juntamão de todos para termos uma sociedade mais saudável e cidadãos mais conscientes dos seus direitos, mas também dos seus deveres.